Olá, o meu nome é Luiz Castro e hoje eu vou falar sobre o Aluga Fácil. Está procurando alugar um apartamento por conta no Japão? Bom, existem diversos motivos que podem levar uma pessoa a querer mudar de apartamento. Ou aluguel que está muito caro, ou de repente você quer sair da casa dos seus pais, ou a vizinhança está muito barulhenta, você procura um lugar mais tranquilo, sossegado, a empreiteira não possui mais apartamentos disponíveis. Como eu falei, existem diversos motivos. Nós do Aluga Fácil damos todo o suporte em locação de imóveis, desde o início do processo até o fechamento do contrato perante a imobiliária. Não se preocupe com a questão do idioma, se você não fala o idioma japonês. Nós fazemos todo o intermédio entre você e a imobiliária. É só você nos informar a localidade, a cidade, um bairro ou um ponto de referência, por exemplo, próximo a um supermercado, farmácia, loja de conveniência. Nós efetuamos a busca, mostramos a você as opções disponíveis naquela região, você faz a sua análise e se você se interessar por uma opção ou mais de uma opção, você pode ir até o local, conhecer o interior do apartamento, a vizinhança, a garagem do edifício, enfim. E nós acompanhamos todo o processo, do início até o final, até realmente você se mudar para o novo apartamento e fechar o contrato perante a imobiliária. E o melhor de tudo isso, nós não cobramos nada por este suporte, é totalmente gratuito. E nós trabalhamos com a Daito Kentaku, se você não conhece a Daito, é uma das imobiliárias mais famosas, se não a mais famosa do Japão. Então não se preocupe se você está querendo se mudar para muito longe, um lugar distante. Provavelmente a Daito tem um lugar reservado para você. Agora eu vou mostrar a você o interior de um dos apartamentos disponíveis da Daito aqui em Toyokawa. Bom, então nós estamos aqui em frente ao edifício em Toyokawa, um dos apartamentos que estão disponíveis pela Daito Kentaku. E eu agradeço ao corretor da imobiliária, o Terashima-san, que concedeu a oportunidade de eu fazer este vídeo. Eu vou mostrar o interior do apartamento. Como vocês podem ver, a fachada é bem bonita. Aqui estão as garagens, estamos no estacionamento. São diversas vagas aqui. E como vocês podem ver, o bairro é bem tranquilo, bem sossegado. Então para quem gosta realmente de sossego. E também como existe comércio aqui perto, é uma região muito bem localizada. Existe farmácia, supermercado. Aqui também é próximo ao D. Amigos de Toyokawa. Então é uma região muito bem localizada. Vou mostrar agora o interior do apartamento para vocês. Então nós estamos aqui entrando, ó, no apartamento. Bem bonitinho aqui a fachada. Vou tirar aqui o sapato para entrar no apartamento, né? Fica no segundo andar. Vamos lá, tá? Vamos lá, vamos lá. Ah, é. Vamos lá. Então tem aqui, né? Calçar aqui. Vamos mostrar aqui. Então você sobe aqui a escadinha. Como vocês viram por fora, bem bonito o apartamento, né? O prédio. Vamos ver aqui por dentro. Então aqui tem uma escada. Aqui tem um armário, como vocês podem ver aqui embutido na parede. Então aqui é o lugar que fica a cozinha, junto com a sala, né? Então aqui é a cozinha. A pia é o lugar para você botar o fogão. E aqui é uma salinha, né? Do lado da cozinha. Então você pode fazer aqui, por exemplo, de sala de jantar. Ele tem essa mesinha já aqui, né? Embutida na parede. Vamos ver a visão aqui de cima. Vamos ver a visão geral aqui, ó. No apartamento. Muito bonito esse apartamento. Gostei, hein? Então aqui tem os controles, né? Para você controlar a temperatura da água, enfim. Vamos mais aqui. Aqui é o banheiro, né? Então aqui é o lugar para você colocar a máquina de lavar roupa. Ali a pia. Aqui é o ofurô, né? O ofurô. Então aqui... Vou tirar a toalha desse cara. Ai, eu pego desse. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Ele mantém o padrão, né? Dos apartamentos da Daito. Privado, ó. Eletrônica, né? Acho que aqui é um armário. Vamos verificar, né? Aqui é um armário. Aqui tem como se fosse aqui um mini depósito, ó. Como vocês podem ver. Um mini depósito. Então aqui você pode colocar as coisas aqui. Por exemplo, né? Utensílios do banheiro, né? Que utilizam, né? Para lavar o banheiro. Coisas desse tipo, né? Ou até, de repente, outros utensílios. Você pode guardar aqui, como vocês podem ver. Um quartinho aqui. Razoável, né? Você pode guardar muita coisa aqui dentro. Então aqui agora nós vamos subir as escadas. E ainda tem... Futatsu, galera. Ai, Futatsu. Ah, tem mais dois quartos. Então lá em cima ainda, né? Vamos ver aqui, subindo as escadas. Ainda existem mais dois quartos aqui no andar de cima. Então, ó. É chique o lugar. É uma casa com dois andares. Um apartamentozinho, ó. Bem legal. Aqui nós temos esse armário logo na entrada, né? Então aqui você pode colocar as suas roupas. Então aqui à esquerda, né? Existe esse quarto. Bem arejado, como vocês podem ver, ó. Aqui a claridade, né? Entra bem. Então não fica aquele quarto escuro. Aqui novamente um outro armário para você colocar as suas roupas. Mais um armário aqui. Deixa eu dar uma visão geral aqui. Dois armários, um do lado do outro. E aqui, né? Uma varandinha muito agradável, ó. Então se você quiser tomar um arzinho aqui. Vou mostrar para vocês. Uma varandinha. Lógico, eu não vou sair lá fora. Porque senão vai sujar, né? O meu... O meu... O meu chinelo. Mas... Olha que legal a varandinha. Uma varandinha... Azuável. Muito agradável aqui o apartamento, hein? Dois LDK. Gostei mesmo. Gostei. Uma varandinha aqui no quarto. Deixa eu fechar. Agora eu vou mostrar o outro quarto para vocês. Opa. Estou fechando a porta errada aqui. Depois eu fecho aqui direito. Vamos ver agora o outro quarto. Então, um outro quarto aqui. Mais um quarto. Esse já não tem varanda, né? Mas é mais ou menos... Talvez um pouquinho menor que o outro. Mais ou menos do mesmo tamanho. Mas como vocês podem ver aqui também, tem uma janelinha para manter aqui a claridade. Se você quiser, lógico, você pode botar aqui uma cortina na janela, sem problema algum. E aqui também nós temos mais um armário, né? Para você colocar aqui as suas roupas. Deixa eu dar agora uma visão aqui mais ampla do quarto. Então, deu para ter uma ideia realmente muito agradável que é o apartamento. Gostei bem mesmo. Gostei desse quarto aqui com a varanda. Gostei muito desse quarto aqui com a varanda, né? Um quarto bem amplo. Será para duas pessoas dormirem aqui tranquilamente. Então é isso, pessoal. Então aqui eu vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, é um apartamento muito agradável. Gostei muito. Se vocês se interessaram, né? Se vocês estão procurando apartamento, como eu falei, nós do Alugar Fácil damos todo o suporte em locação de imóveis. Não hesitem em entrar em contato conosco. Eu vou deixar o nosso telefone logo aqui abaixo. Para que vocês possam ligar e tirar todas as suas dúvidas, tá? Novamente, muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.